Jornal da Menina, entrevista. Conforme anunciamos antes do intervalo, o assunto é higiene do sono. As pessoas devem ficar em dúvida, algumas pessoas, né? Nosso ouvinte, né? O que que é higiene do sono? Bom, eu vou perguntar pra quem entende, né? Já está conosco na linha, já está conectado em chamada de vídeo, direto de Atibá, interior paulista, a farmacêutica Ana Carolina Regoli. Estou certo na pronúncia do sobrenome. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Tudo bem? Tá certinho. Bem-vinda? Regoli. Legal. Obrigada pelo convite, viu? O que agradeça também a Júlia. Júlia, ela acha as pessoas que conhecem nos assuntos, né? Nossa produtora. E o que que vem a ser a higiene do sono, Ana? Vamos lá. Então, é fácil da gente perceber em conversa com amigos, em conversa com família, que bastante gente vem enfrentando problema pra dormir, tanto pra pegar no sono, também quanto a qualidade do sono, né? E a gente sabe que isso, Adilson, tem um impacto diretamente na produtividade. Então, a gente fica com a nossa, até mesmo humor em relação à nossa atividade no trabalho, em relação ao nosso relacionamento com a família, isso tudo fica prejudicado. E a gente sabe que a higiene do sono pode contribuir muito com isso. E o que que é a higiene do sono? Nada mais é que hábitos simples que nós devemos fazer, principalmente alguns minutos antes, alguns situais antes da gente dormir, que podem auxiliar muito na nossa qualidade do sono e aí, como consequência, melhorar a nossa saúde, melhorar o nosso humor, melhorar a nossa produtividade. Então, algumas dicas simples são a gente criar uma rotina. Então, determinar um horário para dormir, um horário para acordar e tentar manter essa rotina todos os dias da semana, até mesmo nos finais de semana. É, evitar bebidas estimulantes depois das 18 horas, como café, refrigerante, isso também pode prejudicar a qualidade do nosso sono. É, a gente deixar para lá os eletrônicos, então, como televisão, como celular, pelo menos 40 minutos antes da gente deitar, da gente ir dormir, que essa luz, principalmente do telefone, ela pode influenciar na produção de hormônios que vão nos ajudar a dormir, como a melatonina, né? É, evitar alimentos pesados e alimentos que dificultam a nossa digestão também vai ajudar. Em relação à luz e à temperatura do quarto, então, deixar o quarto sem nenhum tipo de luz ou até mesmo barulho, isso também vai ajudar na qualidade do sono. É, na hora do banho, né? Também fazer um banho quente antes de deitar, um banho já com uma luz mais amênda, uma luz de velas. São práticas muito simples, Adilson, que podem ajudar muito na qualidade do sono. Então, é como se a gente trouxesse rituais, é, para alguns momentos antes de dormir, para que a a gente possa pegar no sono de maneira mais rápida e também alcançar o sono restaurador, para a gente ter um dia seguinte, é, é melhor. Quer dizer, né, nos dias de hoje, que as pessoas têm milhões de coisas, não que não tivesse no passado, mas parece que hoje a gente tem muito mais que antigamente e que tem que resolver a qualquer momento. Então, quando você, né, vai para a sua residência, tem muita gente que leva trabalho, bom, o trabalho está dentro do celular hoje em dia, né? Faça tudo antes, depois se concentra num banho, num momento de paz. Eu, por exemplo, olha só, eu cometo alguns erros, né? Eu gosto de dormir com a televisão ligada, que coisa que me, sei lá, me hipnotiza, né? Aí, outra coisa, eu acordo já... É bastante comum isso. É verdade, por natureza, por trabalho também, eu sempre acordo cedo, eu acordo às quatro, só que eu não tô acordando mais às quatro, eu acordo às duas, eu acordo às duas e meia, acordo às três, eu fico pensando já naquela agenda da manhã. Meu Deus, tem que ter uma educação melhor em relação ao sono, né? Assim, desta forma, me colocando eu como exemplo. Com certeza, isso é bastante comum, porque hoje a gente tem realmente uma atividade mental muito grande, né? A gente tá com muitos pensamentos ali por minuto. E uma dica muito simples, Adilson, que funciona bastante, é às vezes a gente deixar um bloquinho e uma caneta do lado da nossa cama. E quando a gente tiver com os pensamentos, assim, muito acelerados, pensando já em todas as atividades que a gente tem que exercer no dia seguinte, alguma coisa que tá deixando a gente angustiado, muitas vezes uma coisa muito simples é a gente anotar aqueles pensamentos em um caderninho, em uma folha de papel e se prontificar, deixar aqueles pensamentos ali, que eles não vão fugir, eles vão tá ali no dia seguinte, mas que naquele momento você precisa se livrar daquilo pra você descansar e no dia seguinte, eles vão tá todos anotados, seus pensamentos ali, você não vai esquecer de nenhum e você vai retomar com essas atividades. É uma prática muito simples, mas que eu tenho o costume de fazer, porque aí eu consigo esvaziar minha cabeça daquelas preocupações e aquele momento é realmente focar no meu descanso, focar na qualidade do meu sono, que inclusive tem influência diretamente com a nossa saúde. O sono a gente entende não só como um reparo, como um descanso, mas ele é importantíssimo pra o funcionamento do nosso organismo, então é o momento que a gente vai fazer a liberação de alguns hormônios essenciais, restauração de músculos, síndices de proteína, então o corpo usa aquele período do descanso, período do sono, pra fazer toda uma checagem, uma manutenção, pra que a gente tá tudo certo no dia seguinte, então é importantíssimo o sono, a qualidade do sono. Olha só, né, o celular que veio, a internet que tá aí com 5G já em algumas capitais e que vem ajudando a gente cada vez mais, mas olha, é quase que impossível, não sei, né? Não vou generalizar, mas a pessoa faz tudo, vai na hora de deitar e vai dar última olhadinha no celular e aquela última olhadinha pode atrapalhar uma noite inteirinha de sono, né Ana? É isso mesmo, e por quê? O celular ele acaba tendo, emitindo uma luz, né? E a melatonina, que é o hormônio que a gente produz naturalmente no nosso organismo, ele só é excretado, ou seja, o corpo só libera ele se a gente tiver no escuro, tá? Por isso que existe, né, todo esse slicko cicardiano que existe o dia, teoricamente pra gente produzir, a noite pra gente descansar, e com essa utilização de TV, de celular, a nossa liberação de melatonina, ela pode ficar comprometida, porque a gente não tá no escuro, a gente tá em contato com aquela luz, e aí isso pode atrapalhar com certeza a qualidade do nosso sono e até indução do sono. Então, é, a gente ter essas, esses hábitos, pode ser, pode parecer difícil no começo, mas se a gente for criando isso, colocando isso na nossa rotina, é, com certeza a gente vai ver os resultados e vai querer repetir no dia seguinte. É bem fácil de resolver, então, né? É nem preciso marcar uma consulta médica, procurar um producional, não, não, é você educar-se a si próprio dentro da sua casa, né? Exatamente, são hábitos, né? Então, a gente entender a importância deles pra nossa saúde, pra nossa produtividade, pro nosso bem-estar, e colocando, obviamente que isso a gente tem que também trazer pra nossa realidade, trazer pra nossa rotina, há coisas que funcionam, né? E a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas com certeza se a gente for acrescentando essas práticas, né? Essas dicas que eu falei, é, uma a uma na nossa rotina, com certeza a gente vai ter um benefício muito legal em relação ao nosso sono. Ó, apareceu uma pergunta aqui já, e essa questão aí da higiene do sono, influencia com, é, a qualidade do colchão, tá perguntando aqui o José? Pode sim, pode sim, lembra que eu falei o ambiente, né? Então, quando a gente fala de ambiente de sono, é o nosso quarto, então, é luz, é temperatura, é o colchão, é roupa de cama, então, são todos um conjunto, né, de fatores que podem, sim, influenciar na nossa qualidade, né, na higiene do sono. Então, é importante a gente avaliar se o colchão tá adequado pra gente dormir, se aquela posição tá confortável, altura do travesseiro, é, temperatura, luz, é um conjunto de coisas pra deixar aquele ambiente confortável pra gente entrar na indução do sono, pra gente conseguir descansar adequadamente. Que legal, bom papo com a farmacêutica Ana Carolina Regoli, que está em São Paulo, interior paulista, lá, né, lá em Atibaia, atendendo a nossa reportagem. Te agradeço, Ana, obrigado pela reportagem aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nossa menina FM. Obrigada disso, até mais!